Olá, sexto ano! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de texto, tá? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? E vamos conhecer o gênero texto de opinião. Então vamos lá. Neste capítulo, antes de ler um texto de opinião, conheça um pouco mais sobre a importância de compartilhar nossa opinião sobre assuntos socialmente relevantes, ou seja, sobre assuntos importantes para a sociedade, tá? A liberdade de expressão. Todos os cidadãos têm o direito de expressar livremente suas opiniões, sem medo de sofrer represárias ou censuras. Esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela ONU em 1948. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito de todo cidadão, deve ser utilizada com sabedoria e responsabilidade, pois a nossa liberdade não deve interferir no direito das outras pessoas, nem ameaçar a garantia de integridade física ou moral delas. É importante destacar que as mídias digitais favorecem a troca de opiniões entre as pessoas, de modo a compartilhar ideias, por exemplo, nas redes sociais, tornando-as públicas. No entanto, o advento dessas novas ferramentas digitais também contribuiu para a disseminação de conflitos decorrentes de pontos de vista diferentes. Em casos mais extremos, o discurso de ódio aos nordestinos, aos afrodescendentes, aos homossexuais, às mulheres, entre outros, também costuma ser visto nas redes sociais. Por isso é importante exercer a liberdade de expressão sem ferir os direitos humanos. Para isso, é válido saber distinguir os limites entre expressar-se e ser intolerante com o próximo. Então, aqui é importante ressaltar o nosso cuidado ao dar a nossa opinião nas redes sociais. Ah, eu acho e pronto. Não, a gente tem que ter uma reflexão se isso vai contra os direitos humanos, se a gente está ofendendo a liberdade de alguém, tá? Não é assim, ah, eu tenho liberdade de expressão, falo o que eu quiser. Calma aí, também não posso ferir o outro, tá bom? Então, outra coisa importante, checar informações. Para emitirmos nossa opinião, é importante estarmos embasados e pesquisar informações em fontes confiáveis, como livros e outros materiais que passam por um processo rigoroso de edição. Então, quanto às informações veiculadas na internet, é importante sempre confrontá-las com outras fontes e verificar a veracidade dos dados, tá? Então, esse embasamento, eu tenho que buscar. Ah, eu só... Ah, eu acho... Ah, não. Qual é a fonte, né? Qual a fonte que você pesquisou? É um livro? É um site confiável? Ah, não acreditar em qualquer coisa que se lê, que se vê, né? Porque, dessa forma, a gente viu inúmeras fake news, né? Até sobre a vacina mesmo. Então, hoje eu tenho como checar o que é fake, o que é mentira e o que é fato, tá? Então, sempre é importante a gente ter esse cuidado. Não repassar as informações sem antes consultá-las. Da opinião, é algo bastante corriqueiro em nosso dia a dia. Para você, por que é importante nos posicionarmos sobre diversos assuntos? Então, é a importância de você dar, sim, a sua opinião, você se posicionar, mas sempre respeitando a opinião do próximo. Cada um de nós tem um modo particular de interpretar determinado assunto e de emitir muita opinião ou um ponto de vista. Em sua opinião, como devemos nos relacionar com quem pensa diferente de nós? Sempre com respeito, tá? Com base no título do texto de opinião abaixo, você imagina qual será a postura do autor sobre o assunto? Então, vamos lá, ó. Bicicleta, uma alternativa de transporte viável nas cidades. Então, aqui já no título, a gente vê que esse autor, ele é favorável ao uso de bicicleta, e ele vai defender isso ao longo do texto. Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através das estradas acidentadas longe das cidades. Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico principalmente de cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e as distâncias poderiam ser vencidas com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos. Em meio aos congestionamentos, à poluição e outros problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades, andar de bicicleta aparece cada vez mais como uma alternativa viável de transporte. Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo no ano de 2006, quando o fluxo de carros aumenta nas ruas, nos famosos horários de rush, as bicicletas podem ser até 56% mais rápidas que os carros, embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente. A utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos fora das grandes avenidas poupa muito tempo dos ciclistas. Além da grande agilidade e mobilidade, andar de bicicleta é econômico, em termos de custo e manutenção, a bicicleta é bem mais barata do que o carro. Para quem não pode comprar um veículo motorizado ou mesmo pagar a tarifa do transporte coletivo todos os dias, existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transporte mais democráticos que existem. No entanto, acredito que um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz diz respeito à saúde, tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Ao se locomover de bicicleta diariamente, melhora-se o condicionamento físico, fato que interfere positivamente na disposição e autoestima do ciclista. Além disso, as bicicletas são meio de locomoção ecológico, pois não emitem poluentes e contribuem para melhorar as condições de vida de todos. Muitos países europeus, como França, Inglaterra e Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta, como um meio de controlar as taxas de emissão de CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como o Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar as bicicletas, pagando taxas diárias ou mensais pelo serviço. Cotidianamente, muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre pode chegar ao destino com maior rapidez. Substituir o carro pela bicicleta para percursos como esse é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm, como visto, tanto a curto como a longo prazo. Então, ele dá várias dicas de como usar a bicicleta como meio de transporte e ele defende esse uso e sustenta seus argumentos. Por que ele fala? Primeira coisa, o meio ambiente, a bicicleta não polui, ela é mais rápida, ela é mais barata, ela é mais eficiente, porque muitas vezes aquele carro vai ficar preso no trânsito e com a bicicleta você consegue se locomover de uma forma muito mais rápida. Embora, né, nas grandes cidades, a gente não tenha uma infraestrutura adequada para os ciclistas, tá? Ele lembra essa questão. Então, vamos lá, ó. A gente viu que o assunto trata da importância do uso de bicicletas como meio de transporte sustentável, né, nas grandes cidades. Então, você conhece alguém que utiliza a bicicleta como meio de transporte? Veja a imagem ao lado e leia atentamente os textos, ó. Capacete com proteção de nuca, de preferência acolchoado, como isopor e espuma. A parte externa é feita de material rígido. No caso de uma queda, esse ciclista, ele consegue proteger a cabeça, né? Óculos de boa qualidade que protege contra impactos de espingos, luminosidade intensa e raios ultravioletas. Luvas almofadadas de couro, calçados de sola que não escorregue. Então, tem toda uma preparação, tá? Olha a importância desses equipamentos. No caso de um acidente ou que ele caia, né? Ele vai ter essa proteção. Então, ele vai evitar maiores problemas, tá? Explorando o texto de opinião. Onde o texto de opinião lido foi veiculado? Então, se a gente voltar lá no finalzinho, a gente vai ver que ele foi veiculado em um blog, tá? Os textos de opinião também podem ser veiculados em jornais, revistas e livros. Com base no texto lido, assinale a função de um texto de opinião. Opinar sobre um assunto socialmente relevante, de modo a convencer os leitores de um ponto de vista, tá? Em textos de opinião, geralmente, na introdução, é apresentado um ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado. E, com base nisso, o texto é desenvolvido. Qual é o ponto de vista do autor sobre o uso de bicicletas? O autor defende que andar de bicicleta pode ser uma alternativa viável de transportes nas grandes cidades. E, ao longo de todo o texto, ele vai desenvolvendo o que ele pensa assim. Ele sustenta esse argumento. Ah, e o que são os argumentos? São um conjunto de ideias que entregamos para comprovar algo e, consequentemente, defender nosso ponto de vista e convencer o outro, tá? Para defender um ponto de vista, o autor emprega um importante recurso chamado argumento. Relacione os parágrafos a seguir aos argumentos apresentados no texto de opinião. Então, vamos lá. Em muitos países, há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte. No Brasil, há cidades que dispõem de serviços de locação de bicicletas. Então, esse aqui está no sexto parágrafo, tá? Dependendo do horário do dia, as bicicletas podem ser mais rápidas que os carros e, por isso, mais práticas, pois permitem ainda traçar caminhos alternativos, fugindo de avenidas e ruas mais movimentadas. Esse argumento aqui está no terceiro parágrafo, tá? Letrinha B. Uso da bicicleta é uma alternativa viável no transporte, sendo utilizada em diversas situações do dia a dia. Esse aqui está no segundo parágrafo, tá? A bicicleta é um meio de transporte econômico e, por isso, mais acessível à grande parte das pessoas. Esse aqui está na letrinha D, no quinto parágrafo. E, por fim, o uso de bicicletas contribui para a saúde do ciclista e da população em geral, pois elas não emitem poluentes. Esse aqui está na letrinha D, tá? É o quinto parágrafo. Então, percebam que esses argumentos sustentam a opinião desse autor, tá? Ele não fala, ah, eu acho legal. Ele cria argumentos para convencer o leitor que é viável, sim, usar a bicicleta no dia a dia, tá? Como alternativa de transporte. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 162. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.